Eu vim da minha amada, trazer fé e amor A minha mãe que me mandou, ela fica firme aonde estou Conseguindo os meus passos, se eu achar firmeza eu vou Conseguindo os meus passos, se eu achar firmeza eu vou Não despreza os seus irmãos, a mostra tua luz de amor Não despreza os seus irmãos, a mostra tua luz de amor Sou filho da verdade e do poder superior Sou filho da verdade e do poder superior A minha mãe que me mandou, trazer fé e amor A minha mãe que me mandou, trazer fé e amor Deus divino Deus, salverá na luz de amor É o poder universal, é a força superior É o poder universal, é a força superior Vamos, vamos meus irmãos, vamos todos nós cantar Vamos, vamos meus irmãos, vamos todos nós cantar E Jesus Cristo está conosco e vem nos dar as instruções.